Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O ano nem acabou e já tem pais se antecipando na compra do material escolar do ano que vem. Bandeja cheia, mas o Rodrigo teve que desembolsar R$ 399 para garantir o material escolar da filha dele. E olha, dá para economizar, não é mesmo Rodrigo? Novembro e dezembro geralmente aumentam as coisas devido a demanda, aí o comércio acaba aumentando os preços e a gente se antecipou para comprar logo para poder sair mais em conta. Mas o bom é que o material já está garantido. Já o Wellington veio para comprar uma garrafa térmica e gostou do preço. Aqui na sala está sendo por R$ 30, um preço bem acessível, acredito que eu vou levar. É isso mesmo, o ano letivo ainda nem acabou e a corrida pelo material já começou. Algumas escolas da rede particular já divulgaram a lista. Lápis, canetas, borracha, as tintas, tesouras, são itens essenciais. Os lápis, por exemplo, custam entre R$ 0,90 a R$ 8,00 a unidade. Canetas custam até R$ 7,00 e as famosas borrachas indispensáveis para as crianças ficam entre R$ 0,30 a R$ 1,50. Alguns pais vindo já atrás de alguns lançamentos, tipo mochila, lancheira, e querem antecipar alguma coisa que eles já sabem que são os itens básicos da lista de material escolar. A procura também é grande pelas lancheiras e mochilas e já tinha aluno querendo escolher. Mas o que eu mais gostei foi a do Estolome. O bom é que ainda dá tempo de pesquisar, porque a partir de dezembro os valores devem subir e aquela economia vai ficar mais difícil. E a temporada de Natal e Ano Novo deve gerar cerca de 2 mil vagas temporárias no comércio aqui na capital. Apesar do número baixo, 20% das vagas podem ser efetivadas. As festas de fim de ano devem movimentar o comércio aqui na capital. Os empresários esperam aumentar as vendas em até 3% e o período é bom para quem procura por uma vaga de emprego. De acordo com a Fê Comércio, 2 mil vagas de empregos temporários devem ser abertas agora no final do ano. O número ainda é menor do que o ano passado, mas para os especialistas, diante da crise econômica que afeta diretamente o comércio, já é um grande avanço para a capital. Ou seja, deixou de piorar, ficou estabilizado. Isso já sinaliza que nós teremos um ano de 2017 já de recuperação, embora lenta, mas de recuperação. Para a Superintendência Regional do Trabalho, a nova política econômica deve ajudar a melhorar este cenário. Eu atribuo realmente que a nova política econômica vá gerar mais empregos, implantar novas fábricas, flexibilizar, inclusive está se estudando para o próximo semestre agora, uma releitura, uma discussão em relação à CLT, a legislação trabalhista, que isso é muito importante, é preciso que se faça realmente. Esta loja de calçados vai contratar 400 trabalhadores temporários, metade do número de contratações do ano passado, mas apesar disso, as expectativas são boas. A gente sempre tem que estar pensando positivo, apesar de todos esses problemas aí fora, a expectativa que nós temos para esse final de ano em torno de crescimento gira em torno de 60%, 70%. Segundo a FEComércio, 20% das vagas temporárias podem ser efetivadas para 2017. As multas de trânsito tiveram reajuste de até 60% e algumas faltas antes leves agora são consideradas infrações gravíssimas. Os novos valores já entram em vigor a partir de amanhã. Agora os valores vão pesar no bolso de quem não obedecer as leis. Mas será que isso vai mesmo adiantar? Eu acho que não. Por que você acha que não adianta? Porque não adianta. Olha, já era para ter um pessoal aqui em trânsito orientando, todo mundo fazendo, entendeu? Antes de aumentar, né? E não tem ninguém. O povo não muda, né? Tem que ter mais a incentiva a educar, mais os motoristas, né? Para muita gente, o reajuste pode melhorar a situação do trânsito. A partir do momento que a pessoa pegar a primeira, sentir o primeiro impacto disso aí, vai gerar, vai dar uma freada, né? Porque aí a pessoa vai ter mais consciência. Eu acredito que sim, ajuda sim. Pode até não gostar, eu posso não gostar, que eu não gosto, né? Mas ajuda sim. Gabriel sabe que não pode usar o celular enquanto dirige, mas admite. É quase impossível não dar aquela olhadinha. É, dá tempo de mexer rapidinho. Agora se a pessoa for mutada por causa disso, é ruim, né? Aí vai ficar difícil. Porque a gente vê que o sinal é fechado, a pessoa sabe que o sinal vai demorar, a pessoa dá uma olhada rapidinho, já olha para cá, olha para lá. Fechou, joga o celular no meio das pernas e vai. Além de não poder falar ao telefone, não pode também digitar e ler mensagens quando estiver parado no semáforo. A multa para quem usar o celular, mesmo com fones de ouvido, é gravíssima. O condutor tem que ter em mente o respeito ao Código de Trânsito Brasileiro. O fundamento principal é esse. As pessoas que, porventura, são notificadas, eles cometeram alguma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Independente de se ter a presença ou não do agente de trânsito, ele tem que respeitar aquilo que, ao tirar a sua habilitação, ele aprendeu na autoescola. As multas leves que custavam R$ 53,00 agora ficaram em R$ 88,00. A média de R$ 85,00 vai para R$ 130,00. As infrações graves de R$ 127,00 vão para R$ 195,00. Já as gravíssimas de R$ 191,00 vão custar quase R$ 300,00. As infrações que mais preocupam o Detran é o uso do celular no trânsito, dirigir alcoolizado e excesso de velocidade. De janeiro até este mês, 14 mil pessoas foram multadas por causa do celular e mais de 5 mil foram pegas alcoolizadas. A multa da lei seca já custa R$ 1.915,00 e agora vai ser quase R$ 3.000,00. O motivo é que, em alguns casos das gravíssimas, elas vão ter o valor multiplicado em 10 vezes. A pessoa que estiver, efetivamente, alcoolizada acima de 0,34, essa multa vai ser multiplicada por 10. Mesma coisa quem faz racha ou aquele famoso pega. Essa multa também vai ser multiplicada por 10, porque, entende o legislador, que são casos gravíssimos. Outro problema é o estacionamento irregular nas calçadas. A multa é leve, mas aumentou 66% o valor. O pessoal estaciona mesmo em cima da calçada. Às vezes, a calçada é elevada, baixa, não tem condições para o pé-dreste ou para a pessoa que usa cadeira de rodas, esse tipo de coisa. É um pouco ruim aqui mesmo. Além da mudança dos valores, multas, como estacionar em vagas de idosos e deficientes, passaram de leves para gravíssimas. A gente verifica muito aqui na cidade o desrespeito por parte dos condutores e das pessoas que têm necessidade do idoso, que há também uma previsão legal para se fiscalizar. E essa é mesmo uma das dificuldades para quem precisa usar as vagas especiais. Eu tenho o passaporte, o documento do idoso. A minha mãe é idosa, meu pai é idoso, mas eu só uso quando eles estão no carro, quando eles não estão... E a condição de estar com isso, ela tem dificuldade de encontrar vaga para eles? Às vezes, muitas vezes. Principalmente no supermercado. Principalmente no supermercado. As mudanças vão ser em todo o Brasil. O aumento foi anunciado em maio deste ano, mas só agora vai entrar em vigor. Manaus tem sofrido com os casos de dengue este ano. O aumento já passa dos 90%. Mas é outra doença, também causada pelo Aedes aegypti, que tem preocupado as autoridades. A febre chikungunya. Uma visita rápida na casa da dona Sandra e três focos de dengue foram encontrados. Vai ter desovado e assim que pegar uma água, ele vai se proliferar. Muito lixo no quintal, com vasilhas que acumulam água parada. Locais preferidos do Aedes aegypti, o mosquito, transmissor do zika vírus, da dengue e da febre chikungunya. Mas agora, a dona Sandra já sabe o que fazer. A partir de agora, a gente vai fazer a limpeza no quintal. As três doenças causadas pelo Aedes têm preocupado. Só de dengue, por exemplo, foram 13.199 casos até setembro. Um aumento de 94% em comparação ao ano passado. Mas o que preocupa mesmo é o aumento de 585% de casos de suspeita da febre chikungunya. Até o mês de agosto, foram quase 900 casos. É um vírus novo que iniciou realmente essa transmissão ao final de 2015. Em 2016, obviamente, nós tivemos uma reprodução maior do vírus, porque a população é totalmente suscetível. Todos nós somos, digamos, suscetíveis a pegar essa infecção pelo vírus chikungunya. Até setembro deste ano, o Amazonas registrou 5.672 casos de zika vírus. Mais de 4.100 só aqui em Manaus. Com dois casos de microcefalia que tiveram relação confirmada com zika. O período de maior incidência das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é de janeiro a maio. Época mais intensa das chuvas. Mas para as autoridades de saúde aqui do Amazonas, a prevenção precisa ser o ano inteiro. Você chega com o morador, você fala para o morador que está errado, que ele não pode deixar aquele depósito ali, que vai acumular água, vai dar mosquito, que ele vai adoecer e mesmo assim a gente não vê por parte da população uma grande mudança. Mas prevenir é o mais difícil, porque falta consciência. O combate ao Aedes tem que ser o ano inteiro, porque os ovos do mosquito sobrevivem nos ambientes propícios para as doenças por mais de um ano. É aí que mora o perigo. Esses ovos são extremamente resistentes. Não é só eliminar a água, é exatamente fazer a limpeza desse vaso, com uma esponja, muitas vezes com sabão ou qualquer um detergente, para que esses ovos realmente possam ser retirados da parede desse vaso que ele fica aderido. A Fundação em Vigilância à Saúde diz que as ações de combate ao Aedes serão intensificadas a partir do mês que vem na capital e nas cidades do interior. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.